Atenção, Monster Trucks! Está na hora de brincar com fogo ou se queimar. Aqui no curso de treinamento de combate a incêndios da Five Alarm, os Monster Trucks mais corajosos e ousados aprendem a combater incêndios com batidas, colpes e com preparação, cuidadoso e trabalho em equipe coordenada. Isso aí! Quase lá! E ainda mais batidas. A competição está esquentando. Cada Monster Truck vai tentar arrasar no curso de treinamento e acumular mais uma vitória. Mas qual desses é potente o bastante para chegar ao primeiro lugar? Este é o Bista de Testes, caminho para a Copa dos Campeões. Curso de treinamento de combate a incêndios da Five Alarm, um campeão como eu não precisa de mais treinamento. Um verdadeiro campeão nunca para de aprimorar suas habilidades. Esse lugar é um desastre. É que nem a Five Alarm combatendo incêndios. Ei, cadê a Five Alarm, apinal? Botão do pré-quebrar! E-há! Uhul! E-há! É por isso que nós treinamos. Bem-vindos ao meu curso de treinamento de combate de incêndios. O treinamento de hoje é simples. Apaguem o maior número de incêndios derrubando os blocos de fogo na pista. O caminhão que derrubar o maior número de blocos vence. Ah, é! Fácil! Mas lembrem-se, incêndios são imprevisíveis e perigosos. Um verdadeiro Monster Truck bombeiro precisa ficar frio sob pressão para enfrentar o calor. Bom, bom, bom! Demo Derby! A primeira a enfrentar as chamas é a Demo Derby. Isso aí? O que é isso? Um pouco mais, um pouco mais longe. Agora sim! Perfeito! Parece que ela trouxe os pneus pesados e colocou um trampolim de segurança na pista. Será que vai passar voando pelos adversários? Esses caras podem dirigir do jeito sem graça. Eu vou de trampolim! Arrasa, hein, Hot Wheels! Viva rápido e smague bem! Ela pula e é lançada para fora do trampolim. E direto para o fogo! Demo Derby apaga as chamas! Olha só para ela! Está pegando fogo! Apagado! Vamos ver ela sendo lançada no fogo de novo. Quando bem, Demo? Bela técnica e ótima execução. Trampolim de segurança normalmente são usados para que as pessoas presas em prédios caiam em segurança. Mas a Demo usou ele para se lançar pontuando alto aqui no treinamento. Pontuou alto mesmo? Apagou dez incêndios! A competição está esquentando. Vamos ver se o próximo caminhão faz melhor. E no que você está pensando? Ou devo dizer próximos caminhões? Parece que eles se amarraram um ao outro com uma mangueira de incêndio. Mega Rex e Bigfoot! Dois caminhões são melhores que um! Trabalhar em equipe é essencial para os bombeiros, mas vão precisar do dobro de pontos para vencer. Fácil! Pontos duplos! Para golpes duplos! Aí, amigão! Está vendo o que eu estou vendo? Carros estacionados ilegalmente na frente de um hidrante. Vamos pegar eles! Três, dois, um! Arrasa, hein, Hot Wheels! Mas a mangueira parece estar fora de controle! Eles usam os carros para ajudar a apagar as chamas, mas lembrem de nunca parar perto de um hidrante. Ai, parece que trabalho em equipe nem sempre é a chave do sucesso, já que a equipe de caminhões acabou se enroscando! Um corpo de bombeiro precisa estar em perfeita sincronia, trabalhar no seu trabalho de equipe! Vamos até o incêndio! Aí, qual é? Por aqui! Juntos, Bigfoot e Mega Rex apagaram dois incêndios e cada um ganhou um ponto. Será que o Tiger Shark vai reacender a chama? Tiger Shark! Parece que você está ligado e pronto para agir, Tiger Shark! Eu vou usar a mangueira de incêndio como um empurrãozinho para acabar com qualquer perigo! Três, dois, um! Arrasa, Hot Wheels! Tema o frenesi! O Super Predador voa até as chamas com o seu desencarcerador hidráulico! Mas sua mangueira de incêndio é muito curta, o caçador está pendurado! Uou! Alguns incêndios grandes exigem múltiplas tentativas para serem totalmente apagados, mas é uma estratégia estranha! Mesmo não sendo um procedimento padrão, Tiger Shark mandou muito bem apagando dez incêndios! Ah, mas a que custo! Tiger Shark e Demo Dermi estão empatados com dez incêndios apagados, o que significa desempate na pista de demolição! O caminhão que chegar primeiro vence! Três, dois, um! Arrasa em Hot Wheels! Uhul! Tiger Shark passou o portão! Não! Ele foi bloqueado pelo jacaré! Tiger Shark está fora da corrida! Não! O Demo Dermi faz a curva! Demo Dermi vence! Uhul! Toma essa! Isso é tudo da primeira metade do treinamento de combate a incêndios da Five Alarm! Nós vimos alguns caminhões brilharem, enquanto outros fracassaram! Mas tem mais três caminhões esperando para detonar os adversários e qualquer um pode vencer! Como os outros caminhões vão se sair? Será que vão arrasar ou se queimar? E qual caminhão vai sair daqui com o troféu? Assista ao próximo episódio de Pista de Testes, caminho para a Copa dos Campeões! Um, dois! Esse é o Pista de Testes, caminho para a Copa dos Campeões! Quatro caminhões já enfrentaram o curso de treinamento traiçoeiro e saíram carbonizados! Tiger Shark acabou com os adversários com dez pontos! Mega Rex e Bigfoot formaram uma dupla destrutiva, marcando um ponto cada! E Demodermy pulou nas chamas, marcando dez pontos e venceu o desempate na Pista de Demolição! Vamos ver o próximo caminhão a brincar com o fogo! Lembrem-se, tem muitos jeitos de apagar incêndios! Um bombeiro habilidoso usa toda a ferramenta à sua disposição! É, é, vem aqui! Tô muito na sua frente, Five Alarm! Vou bater nesses barris de areia para eles voarem e abafarem as chamas! Chamo isso de abarrida! É ousado, tem o que admitir! Boneshaker! Três, dois, um! Arrasem, Hot Wheels! O rebelde Boneshaker desce pela pista! Ele voa pelos ares! Destruir e espargar! E lá vai sua nova tática, a Barrido! Essa estratégia arenosa vai dar certo? E Boneshaker usa areia para apagar as chamas! Sem oxigênio, as chamas se apagam! E Boneshaker ensinou sua areia para abafar o incêndio! Toma essa! E com esse espetáculo de areia, Boneshaker assume a liderança com 15 incêndios apagados! Agora vamos ver se Ray 6 consegue arrasar e brilhar no seu caminho da vitória! Desafio aceito! Ok, Ray 6, pensa em todos os jeitos diferentes que você pode... Valeu, Five Alarm, mas deixa comigo! Algumas acrobacias vão mostrar para essas chamas que eu sou o campeão! Saca só minha escada! Ray 6! Nosso famoso figurão está pronto para brincar com fogo! 3, 2, 1... Arrasem, Hot Wheels! A rampa extra dá ao campeão uma aceleração extraordinária! E a grande rampa causa uma grande destruição apagando incêndios por toda parte! Vamos dar mais uma olhada nessa tentativa de alto nível! Com velocidade extra, estilo e ginga, o Demolidor deu uma batida monstro! Olha os incêndios sendo apagados! Uma performance brilhante de um mega competidor! Com 26 incêndios apagados, Ray 6 assume a liderança entre os aprendizes! Supera essa, Gangster! Para vencer, eu vou precisar de uma coisa grande! E cosmenta! Tenho a coisa perfeita! Está pronto, Gangster! Precisa manter o foco para enfrentar as chamas! Fica tranquila, Five Alarm! Conectei aquele botão no extintor de incêndio para jogar espuma extra no fogo! Gangster! Arrasem, Hot Wheels! E Gangster desvia até a sua arma secreta! E... Nada acontece! Qual é? Por que você não funciona? O que tem de errado com essa coisa? Por que ela não... Eu estou gosmento! Não esqueçam de esticar todos os equipamentos de combate a incêndios para não acabarem... Gosmentos! E parece que depois da travada do botão, Gangster acabou com zero pontos! Que pena! Mas vamos assistir a travada do botão de novo! Passaria o dia todo assistindo a isso, mas temos um vencedor para anunciar! Todos vocês foram heróicos hoje no treinamento de combate a incêndios! Vocês enfrentaram calor e focaram no problema em questão! Mas quem venceu? É! Quem venceu? Mas quando a coisa esquentou, um caminhão se destacou dos outros! Com 26 incêndios apagados, o Enciência é o vencedor do concurso de treinamento de combate a incêndios! Uhul! Fácil demais! Incêndios não são nada! O que é isso? Uma emergência de verdade! Um gato está preso na pista de demolição! Vamos lá, Race Ace! Acabou o treinamento! Temos que salvar aquele gato! Bora lá! Botar pra quebrar! Five Alarm assume a liderança e passa pelo portão! Ela faz a curva e cruza a linha de chegada! Five Alarm salva o gato! E Race Ace é lançado pra fora da pista! E com seu resgate rápido, o caminhão de bombeiro experiente mostra pra todos esses caminhões como se aguenta a pressão quando as coisas esquentam! Esqueceu a primeira lição do treinamento, Race Ace! Sempre esteja preparado! Que final catástrico do nosso curso de treinamento de combate a incêndios! Como os caminhões serão postos à prova no próximo episódio de Pista de Testes, o caminho para a Copa dos Campeões! Olá! E sejam bem-vindos ao Torneio de Titãs! E estamos vendo ao vivo o salto aéreo do Race Ace, onde o céu é o limite! Vamos ver o que os Monster Trucks vão enfrentar hoje! Primeiro, eles vão descer a pista da colina mais íngreme que nós já vimos! Vejam isso! Em seguida, eles vão sair voando num grande salto aéreo e atravessar o Círculo de Fogo! É melhor os nossos trucks terem calma! A Copa de Tânia está em jogo! Prova aceita! Eu adoro um bom desafio! E lá vamos nós! Primeiro! Roger Dodger! Versus... Race Ace! Podem acelerar! Que começo para essa competição de descida! Vamos de novo! Uou! É! Os dois trucks começam descendo rápido a colina! O Race Ace assume a liderança à frente do Roger Dodger! O salto parece limpo para ambos os trucks! O Roger Dodger vira para a esquerda para evitar o Círculo de Fogo! O Race Ace enfrenta o calor e mergulha de cabeça no círculo e cruza a linha de chegada! Que final! É isso aí! Eu aceito qualquer desafio! O Círculo de Fogo! O Círculo de Fogo espera pela próxima vítima! O Círculo de Fogo espera pela próxima vítima! Vamos ver o replay! É um começo difícil para o Tiger Shard e o Five Alarm dispara na frente! O Five Alarm ganha velocidade na descida! Parece que o Five Alarm vai vencer! Ah! Ah não! Que vacilo! O Five Alarm bate no Círculo de Fogo e cai antes da linha de chegada! O caminho fica aberto para o Tiger Shark garantir a vitória! Taran, taran, taran! O Tiger Shark vence! Temam a fúria! Quem se aquece para a próxima corrida é o Mega Rats! Quem tem os dentes mais afiados? Você é o Radical Racer! Parece bem afiado pra mim! Mega Rats vs Radical Racer Esses Trunks são ferozes! E tá ficando quente aqui! Vamos ver o replay! Vai, vai, vai! Um salto enorme! Um início forte para os Trunks que descem voando as colinas rochosas! O Radical Racer sai na frente na descida íngreme! Os Trunks saltam lado a lado através do Círculo de Fogo! Parece que o Mega Rats deu uma mordida no Círculo de Fogo! E o Radical Racer conquista mais uma vitória! Radical Racer segue em frente! Bora lá! E lá vamos nós! Muito mal! E por mal, eu quero dizer, incrível! Vamos ver de novo! O Boneshaker ganha uma vantagem inicial mantendo um grande nos trilhos! O Boneshaker esquece de acelerar e acaba ficando para trás num grande salto aéreo! O Boneshaker salta muito alto e passa voando pelo Círculo de Fogo! Provando que ele é o mais musculoso por aqui! O Boneshaker vence! Sai do meu caminho, senão esmago! E agora as semifinais! Quem se aquece para a próxima corrida e deixa a torcida animada é o Race Ace! Race Ace! Race Ace! Nada melhor que uma torcida barulhenta para fazer a adrenalina circular! Uhul! Vamos ver se o Race Ace vai levar essa energia para a final! Race Ace! Versus! Tiger Shark! O vencedor se classifica para a final! E corrida! Os trucks descem lado a lado e deixa a largada! O Tiger Shark bate nos pneus do Race Ace no topo da colina! É uma corrida direta para o grande salto aéreo! O Race Ace faz o que ele sabe fazer e salta muito alto! Ele passa pelo Círculo de Fogo e cruza a linha de chegada! Muito suave! Tão incrível! O Tiger Shark erra no salto e cai nas montanhas! Tchauzinho, Shark! O Race Ace avança para a final! É por isso que me chamo de figurão! Uhul! E estamos aqui com o Boneshaker, o Truck Rebelde, que se prepara para a semifinal! Essa pista é quente, mas eu vou aumentar o calor! Manda ver! Rat Racer! Versus... Boneshaker! Segurem seus pneus! Vai ser um confronto difícil! Vocês viram isso? É uma corrida turbulenta com os trucks pulando nas colinas! O Boneshaker abre caminho até a liderança e se prepara para o salto! O Boneshaker é o primeiro a fazer o grande salto! Ele atravessa o Círculo de Fogo! Ah, não! O Redcon Racer bate nas chamas e capota! O Boneshaker cruza a linha de chegada a primeiro e garante o seu lugar na final! O Crânio e a Chama é o nome do jogo! Ao vivo da Arena do Vulcão! Nossos finalistas se aquecem para a final! O audacioso favorito enfrentando o rebelde favorito! Quem chegará em primeiro? Eu sou o quente! Quente demais! Eu tô pronto pra me divertir nessas chamas! Chegou a hora! O Race Race e o Boneshaker se enfrentando para vencer a Copa Titã! Bora lá, Atletas! Vamos saltar bem alto! O Boneshaker luta para garantir uma vantagem inicial! O Race Race tenta se recuperar, mas perde a direção antes do grande salto aéreo! O Boneshaker consegue saltar e passa de lado pelo Círculo de Fogo! E manobra para vencer a final chegando com as quatro rodas! Ele incendeia a pista! Este crânio está em chama! É isso aí, pessoal! O Boneshaker abre caminho para a vitória e leva para a casa acomiçada! Copa Titã! A gente se vê no próximo Tomeio de Titãs! Olá, olá, corredores! Olha só a visão aérea do meu drone da primeira volta do último dia da maior corrida do mundo! O Fast Fish já pegou a Tintãs, mas olha aí! O Dwayne Mill não está deixando parado para o seu melhor amigo! Túligan e Cosmic Cube assumem a liderança! Mas será isso? Nossa amigna Sofia, a Maga da Velocidade, com seu Esportivo Lavasta, se colocou na liderança! E ela vai precisar de toda a velocidade possível para desvistar a liderança do Cosmic Cube nos dois primeiros dias! Isso! Corredores, eu não sei se notaram aquela sombra, mas está me parecendo... Deixa eu adivinhar! Um dragão que cospe fogo! Um dragão que cospe fogo? Ui! Eu estava zoando! Isso não é bom! Não! Cuidado! Isso aqui são garras! Na verdade, são grifos! Você assiste! E mais aos canais sobre natureza! Olha! A Ultimate Garage! Nós temos que pará-lo! Vai ser a corrida! Queixa! É a Ultimate Garage! Ai, eu estou ganhando! Tem pessoas lá dentro! Aham! Você tem razão! Desafio aceito! Não! Aham! ! Aham! Aham! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado! Pisa no freio. Desfie a tração para os pneus traseiros. Reduz a marcha. Estamos seguros. Ai! Eu piloto um carro. Não aviões. Não se preocupe, Sofia. Vamos te ajudar. Espero que já tenha ideia de como, Chase. Estou pensando. Pelo menos eu não tenho medo de altura. Mentira! Eu tenho. Temos que reduzir a velocidade dela. Tomara que ela tenha colocado bastante ar naqueles pneus. Ela vai precisar do amortecimento desses bebês. É isso? É isso o quê? Amortecimento. Pneus. Podemos amortecer a queda com pneus. É pra já. Ainda estou caindo. Espero que dê certo. Tchau. Valeu, pessoal. Ah, e agora o quê? O dragão está atacando o quartel dos bombeiros. Faz sentido. Já que o foco deles é justamente apagar fogo. Vamos nessa. Socorro! Por aqui! Onde estão os bombeiros? Do outro lado da cidade apagando um incêndio. Cuidado! Venha! Vamos apagar o fogo desse dragão. Mas como? Mangueiras! Exatamente. Ah, sei que já me ouviram falar isso antes, mas... Precisamos de uma explosão de velocidade. Já não está na hora do Nevor aparecer pra salvar o dia, não? Eu não confio nesse cara. E eu também não. Ah, vai. Ele é da hora. Vocês viram como o capacete dele é irado? Sim, mas esse trabalho depende da gente. Nós conseguimos, acredita nisso. Agora segurem firme! Agora segurem firme! Cuidado, esquentadinho! O presente de aniversário escabou de brilhante. E embrulhadinho com laço. Ei, cadê todo mundo? Na corrida! E por sua excepcional direção sob as mais estranhas circunstâncias, presenteio você com a chave da grandiosidade da cidade Hot Wheels. A chave que desbloqueia todas as grandiosas maravilhas da cidade. A chave que libera tudo! Muito obrigado, prefeito André. Pode ter certeza. De que eu o serei sapiamente. Ah, estão vocês. O que acharam do meu dragão? Bem legal, não? Seu dragão? Mas claro! Todo vilão precisa de um dragão. Draven! 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 Jovem e bacana Draven! Como isso é possível? Sério? Nevard! Draven! Falando ao contrário. Sinceramente, achei que era óbvio. Você é um clone? Prefiro um modelo atualizado. E com a chave da grandiosidade e o tetraflame, eu vou transformar a cidade Hot Wheels em minha cidade Hot Wheels. Dante? Hora de ir. Isso! Vai embora, vai embora! Foge! Eu não me trago! Não! 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 Eu não acredito que o Nevard mentiu pra gente desse jeito. Eu achei que ele era da hora. É isso que ele queria que você pensasse. Ih, ele era muito bom nisso. Desculpa não ter acreditado em você, Queen. É... A gente devia ter discutido. Tá tudo bem, pessoal. A gente ainda tem uns aos outros. E já? Aquele louco do Nevard pode destruir a cidade. E eu dei a chave pra ele. O que nós vamos fazer? O que nós fazemos de melhor. Dirigir! E aí, Bigfoot? Animado pra correr a Monster Truck Island? Toda a linha de chegada de uma corrida é a linha de partida de uma nova corrida. Caramba, isso foi muito poético. Monster Trucks largando em três, dois, um... Vai, vai, vai! É muito grande! É Hot Wheels! Uhul! 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 Opa! O que aconteceu aqui? Parece até o... Cemitério de Carros. Cemitério de Carros? Então agora o Bonus Faker tá em casa. E aí, Bigfoot? Vai amarelar? Nunca subestime o que a ilha pode esconder sob o capô. Mais alguém ouviu isso? Cuidado! O Mega Rex vai largar um quentinho! O Mega Rex! Esse daí foi explosivo! É melhor começar em acelerar! Vacilão! Não! Bigfoot! É caminhão! Ai, que vacilo! O Bonus Shaker tá se remexendo todinho! E as coisas tão começando a esquentar! Eu não tenho nenhuma fraqueza! Tá legal! Talvez eu tenha uma! Ai, 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 ai! Finalmente estão voltando pra corrida! E Ray 6 toma a frente! Bigfoot e Tiger Shark lutam pela supremacia! Qual titã irá triunfar? Aí, Bigfoot! Você se quer ir, mofo? E o Tiger Shark avança! Olha só isso! A Five Alarm tá lutando contra o fogo com essa batida irada! E a Demo Derby passa pelo rio de lava usando o intervalo rompo de seu motor! Ah, foi por pouco, mãe! Mas a chama se apagou! Deixa pra lá! Só um simples caminhão queimando por aí! O Jake, ele é acordado de seus delírios! Agora, a Five Alarm salvou a Demo Derby! Ela está mais preocupada em acabar com o fogo que os outros caminhões! Aí, gente, pode ir! Eu tô suave! Ai! Retira o que eu disse! Na verdade, eu tô queimando! Essa mão! Será que o nosso herói tá frito? De jeito nenhum! Com um salto desses! A lendária zona de acrobacias! Ela é quase tão lendária quanto eu! Até agora, o Ray-Sense está indo bem! Mas o Tiger Shark e o Bone Shaker estão na cola! Quando passa pelo vão da ignição, o Tiger Shark derrapa! Fogo! Temos que tomar cuidado ao brincar com fogo! Os anéis da fúria são sinistros! A Five Alarm de novo! Esse caminhão bate, rebate e derruba os perigos que se instalam nos outros competidores! Eu costumo chamar de imortal flanejante! Uhul! Giro lateral escaldante! Oito pontos de estilo para Demo Derby! Aí, Bigfoot! Qual é o nome disso aí? É difícil nomear uma manobra! Talvez eu chame de... Saindo dos anéis e atravessando fogo! É, faz sentido! Um em-fuego duplo de Dante! Quem tá liderando? Demo Derby! Calculou o tempo perfeitamente! Ai, caramba! Aparece até um oito por oito! E o que espera por eles do outro lado é o mega derretedor! Ah não! O derretedor! Tá encolhendo! Lá vamos nós! Será que eles conseguem? Não vamos conseguir! Esses caminhões vão virar pó! Só mais uma vez! Essa vai ser acirrada! A chapa vai esquentar! E adivinhem só! É a Five Alarm! Ela dá um belo impulso pros caminhões! Five Alarm? Você bem parceira? A mais corajosa do grupo já tá pra lá de rebaixada! Ai, pessoal! Pode ir! Eu tô exausta! Espera! Eles estão parando! Tá acontecendo alguma coisa! Eles queimaram as próprias chances pra ajudar a... Five Alarm ganha a Taça dos Campeões! Que vacilão! Não, Bigfoot! A Five Alarm é um caminhão! Ai! Isso sim é vacilo! Ai! O certo é paradinha e enrolamento! Ou paradinha ou enrolamento! Nossa! Essa lava deve estar muito quente pra afetar os Monster Drugs! É muito grande! Errolat Wheels!